Ah, meu Deus! O que aconteceu? Eu vou dar a rua! Fala galera, beleza? Aqui é o Renaldinho e meus amigos, a pedido de vocês, eu estou aqui trazendo hoje o Among Us, parte 4! Nesse vídeo, meus amigos, como eu já havia dito pra vocês, nós teremos 10 participantes, sendo eles 8 tripulantes e 2 impostores! Eu já gravei, como vocês sabem, 3 outros vídeos de Among Us, que inclusive está aparecendo um card aqui em cima pra você conferir os outros, mas pra quem está caindo de paraquedas, eu vou explicar de forma rápida pra vocês como que vai funcionar a dinâmica. No decorrer da brincadeira, teremos algumas tasks. As tasks que os tripulantes vão ter que fazer são a task da organização dos lápis de cores, que é uma task onde basicamente os tripulantes vão ter que organizar por cor os lápis em copos de plástico. Obviamente, os impostores também podem sabotar bagunçando tudo de novo. Temos também a tradicional task do lixo espacial. Essa task basicamente consiste em juntar um monte de pecinhas dentro de um balde, sem deixar nenhuma pra trás. Temos a task do quebra-cabeça, basicamente os tripulantes vão ter que organizar um quebra-cabeça de forma exata. Tem aqui também a task do cubo mágico, que essa na minha opinião é uma das tasks mais difíceis. Essa task consiste em tentar montar 5 cubos mágicos. Temos também a task do papel higiênico, basicamente os tripulantes vão ter que limpar todo o banheiro que está cheio de papéis higiênicos espalhados por lá. E por fim temos a tradicional torre de copos, que basicamente os tripulantes vão ter que subir uma torre de copos e é essa task. Diferente dos outros desafios de Among Us que a gente gravou, hoje nós teremos uma task para os impostores também. É uma task que apenas os impostores vão poder fazer, que é a task da eletricidade. Que é a task que caso os impostores consigam fazer, vai dar uma crise na nave e os tripulantes vão ter apenas 30 segundos pra resolver essa crise, senão os impostores também ganham. Antes da gente começar esse maravilhoso desafio do Among Us, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like nesse vídeo. Batendo 200 mil likes eu trago a parte 5 do desafio do Among Us com mais participantes, com mais pessoas, com mais tasks, então deixa muito like que é muito importante. Eu queria pedir pra vocês também não deixarem de se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos. Outra coisa muito importante. Eu voltei com o meu segundo canal, dessa vez com conteúdo diferente, eu tô trazendo agora um conteúdo de podcast pra vocês, conversando com vários convidados. Então eu queria pedir pra todo mundo pra ver esse vídeo, indo no card que também está aqui em cima e se inscrevendo no meu segundo canal. Agora, meus amigos, vamos parar de enrolação e vamos conhecer quem vai participar desse jogo com a gente. Temos aqui o nosso tripulante rosa. Salve, salve, já ganhei e dei ganhar de novo. Temos também o nosso querido tripulante azul. Temos também a tripulante roxa, pro player em Minecraft. Eu sei jogar tudo, gente, eu domino todos os jogos, esse é só mais um. Tem também o tripulante verde. Já fui campeão na primeira edição e hoje serei de novo. Temos também a maravilhosa tripulante vermelha. Eu estou de volta pro terror de todas as outras cores. O tripulante branco. Salve, salve, família. Então um dia a gente perde, no outro dia a gente perde também, mas hoje eu vou ganhar, entendeu? Temos também o tripulante preto. Confia no pai que o impostor cai. Temos aqui também no cantinho, na reta final, o tripulante cinza. Ah, o cinza é o novo laranja do preto vermelho que cai no roxo. E o tripulante amarelo também ali. Ah, o negócio é ouvir a instrução do professor, jogar com mais intensidade no segundo tempo e sair daqui com os três pontos. E temos eu, né, que dizem que eu sou ciano. Pra mim é azul, mas eu sou ciano, basicamente. Enfim, meus amigos, vamos agora pra sala de reuniões pra ver qual vai ser a função de cada tripulante. Bom, gente, vamos então decidir as funções. Temos aqui oito papéis com o nome tripulante e dois impostores. Vamos então ver quem vai ser cada coisa, começando com você, Brenner. Ai, vamos lá. Vamos lá. Meus amigos, sobrou esse aqui pra mim e que os jogos comecem. Tem muita gente aqui, eu tô com medo. Gente, para onde eu vou? Eu nunca joguei um Among Us na minha vida com tanta gente. Mano, tem muita gente dessa vez, muita gente. Gente, eu tô preocupado, eu não sei o que fazer, não sei onde tem testes, eu tô com a cabeça toda bagunçada, velho. Azul ou roxo isso aí? Azul. Sai fora. O roxo que é suspeito. Gente, eu tô muito feliz, mas eu tenho que fingir naturalidade, porque se me verem rindo desse jeito, com certeza vão saber que eu sou impostora. Eu sei que tem uma task aqui na cozinha, tá vendo? A luz tá apagada, galera. Então, basicamente, eu vou ter que mexer aqui na caixa de luz até tudo se resolver. Pelo que eu tô vendo, a tripulante vermelha ali, ela eu acho que não é impostora, porque aparentemente ela tá realizando alguma task. Tô catando lixo aqui. Tá tudo bem a task aí? Ah, é só catar lixo, né? Priscilha, ajuda? Ai, o que você tá fazendo à toa? Ah, eu tô procurando... Não, pode deixar que eu me vi. Tá. Azul, por que você tá fazendo aqui? Você desistiu? Eu desistiu. Ah, desistiu da task, né? Desistiu da task. Tá, vou ficar a task pra fazer e não quis. Aqui tem task, 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 não tem task. Tem uma task aqui, tá. Deixa eu fazer essa task, que eu acho que tem que juntar as coisas da mesma cor. Você não tá tentando acabar com a luz aqui, não, né? O que eu inventaria? Eu tô arrumando a luz, você vai ver que tá apagado, não? Ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Aqui, ó. Ó. Cara, perdão aí o meu equívoco, viu? Segue seu jornal, hein? Segue seu ruim, vamos ganhar esse negócio aí. Oi, eu acho que... Eu não sei se o Marcelinho... Eu tô fazendo task. Ué, ele também tá fazendo task, hein? Continua fazendo aí, hein? Esse ano tá suspeito, hein? É. Tá passando muita gente por mim, galera. Tá perigoso ficar aqui. Deixa eu acabar essas tasks logo. É, vai aqui mesmo. Pronto. Task feita. Aqui eu não corroborar. Tem um passeando aqui, né? Eu tô procurando task pra fazer. É. Tá bom dia. Vou fingir que eu tô fazendo mais tarefa aqui, ó. Que tem várias cores ali embaixo. Deixa eu jantar no cantinho aqui. Pá. Task concluída. Banheiro limpinho. Vambora. Todo mundo, né? Eu acho que tá todo mundo fixo. Tá todo mundo fixo. Olhando pros lados. Ó, azul e vermelho aí, hein? O que é isso aí? Ó. Ô, vejo, por que você tá demorando tanto aí? Pô, é mó legal, velho. Tinha mó tempão que eu não brincava de lego, cara. Você tá fazendo fake task, né? Não. Mas é só jogar aqui e você tá aí montando? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver. Bom, tem uma task aqui feita aqui, ó. Tem uma task aqui pra fazer. Tá, deixa eu começar aqui. Mano, toda a task que eu tô indo, ó quem já tá fazendo. E aí, Branco e Azul, tudo certo aí? Opa, tudo certo. Ah, tudo certo. De uma tarefa só? Tô fazendo uma task. Ah, entendi. Beleza. Concluídas. É, é... Você conseguiu? Consegui. Tá bom, cara. Essa é a task que eu achava mais difícil. Vou achar outra task pra fazer, então. Pô, eu tô tentando fazer, mas é difícil. Você pediu me ajudar aqui, inclusive. É, né? Depois se a cara começa aqui, eu tô fazendo de cadáver. Já cansou? Tá vendo? Cara de impostor. Olha, eu tô tão... Começou e não terminou. Tô tão que eu já catei ali. Tripulante, que é tripulante, começa e termina, tá bom? Tô cansado, agora tá cansado. Eu tô de olho, eu vou procurar uma task ali embaixo, vai terminar a sua. Aham. Peraí, por que você desistiu da task? Eu desisti da task. Porque demorava. Olha aqui, o Azul mechicou que eu desisti e agora está aí. Tá acabando, tá acabando. É aqui mesmo, pô? Hum, tá meio estranho, né? Acho que não, acho que não. Não, é aqui, gente. Vai aqui, ó. É, Rosa. A massa não quis não, né? Mas tem que engraçado. Aqui, ó, acabou na task. Ah, task é todo mundo com sucesso. Mas o Azul tá aqui vindo a gente fazer, não vai fazer nada não. Mas o Azul tá aqui à toa. Você que fez? A roxa e a vermelha. Eu vou sair correndo daqui. Eu vou sair correndo. Elas estão esquisitas. O que foi? Tem muita gente. A vermelha estava atrás de mim. O cinza estava atrás de mim. Mas eu... Ué, então vai lá. Vai lá. Vai lá. Tá repondo aqui, galera. É, é. E esse cinza aqui, a vermelha tá seguindo. O cinza não tá fazendo nenhuma tarefa. Verde, o que é que a task ele tá arrumando, atrapalhada? Eu pensei dela, mano. Ela é muito grande. É, né? Aproveitar aqui, ó. Tem que ver aqui. T task bagunçada. Ai, peraí. Eu acho que tem outra task aqui, hein? Ui. Vai lá, salve. Fazer, deixa eu ver se tá fazendo a task. Você recebeu? Vamos fazer a task aí. Aí, ó. Pelo menos, a task fez. Forçado, né? Toma mesmo, vamos mesmo. Toma mesmo. Toma mesmo. Agora já sai de perto que... Sei lá, porque em corretão aí você tem que fazer testes que você sabe, né? Tudo sabotado. Quero desesperar. Quero desesperar. Cuidado. Tá perigoso. Não, eu vou ir comigo. Não, eu vou ir comigo. Não, eu vou ir comigo. Olha isso. Alguém me limpou aqui. Alguém me limpou. Alguém me limpou. Poxa, mas já que é sabotado essa task aí. Só sabotado, mano. Uai, não. Fiquei tensa. Não, pra mim te arrumar essa task aí. Eu cheguei. Tá sabotado aí. Ih, vambora então. Então vou colocar o lixo. Então vou colocar o lixo. Vamos colocar o lixo. Vermelho, eu tô confiando em você, vermelho. Uai, eu também. Pelo amor de Deus. Porque você tem cara de sintática, entendeu? Você não faria. Mas tá feita já. Ah. Mas já tá feita. Por que que você me mandou fazer? Que pena. Uuuuh. Aqui embaixo, ó. O ar, não falta o ar. Mong, o... Mong... Esse aqui eu acho que é o ar. Eu acho que esse aqui é o ar. Achei o ar aqui, ó. Esse aqui é o ar. Achei 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 o ar. O ar. O ar. Achei o ar. A tripulante roxa reportou alguma ação suspeita. O que que você tem a dizer? Eu encontrei o corpo do Rosa caído ali perto da TESC da entrada da garagem. E tinha alguém perto? Algum suspeito? Eu não vi ninguém perto, mas eu escutei um momento em que o verde e o branco estavam no quarto falando que eram impostores. Eles falaram que eram impostores? Eles falaram. Eu escutei. Eu escutei. Chica, eu tenho uma defesa. Tava lá no quarto. Os dois chegaram. E já tinha combinado que a gente ia rodar junto. Eles chegaram juntos depois pra fazer só me assustar. Mas não era. Eles chegaram e assustaram de boa. Eles falaram comigo. Mas era muito fácil. Se a gente fosse o impostor, a gente matava ele. Era isso que o impostor falaria? Eu tenho uma acusação bem séria pra fazer. Quando a Rocha viu o Rosa eliminado no chão, ela não reportou na hora. Ela só reportou quando eu cheguei. Então eu tenho certeza que era o impostor. Eu já tinha a Rocha pra cantar Eva. Ai, eu tô muito confuso. Mas sei lá, viu? Eu acho que eu vou botar no branco. Eu vou botar no vermelho! Cara, mexeu com ele, mexeu comigo. Meu voto é em você, vermelho. Já que é assim, vou atacar um dos dois que eu escutei falando que era impostor. Eu vou no branco. Eu acho que eu vou no branco também. Eu suspeitava do Rosa. Mas como o Rosa foi eliminado e eu estava fazendo teste com o Ciano, eu não vi nada. Vou esquipar meu voto. Eu achei que era o branco e o verde. Mas eles não me mataram e a partir do momento que eles estavam comigo, a Rocha reportou o corpo. Na minha concepção, a Rocha matou e reportou. Então eu vou botar pra Rocha. Eu, no começo do jogo, eu vi um certo tripulante aí, falando que ia fazer uma task. Ela foi em direção à task, eu entrei, mas eu voltei bem rápido. E quando eu voltei, a task não estava feita. E esse tripulante a qual eu me refiro é a tripulante vermelha. Que absurdo. Você dá salvação. Eu vou terminar minha task que eu estava fazendo ali com o Ciano. Tá todo mundo vindo pra cá ou pra cá. Eu vou passar por aqui e ninguém vem aqui. Que tarefa iremos fazer agora? O preto já veio do meu lado. O preto já veio do meu lado. Eu sou um tom seu. Um tom meu? Na verdade, você é um tom meu. Vamos terminar essa task, né? Vamos, mano. Vamos lá, porque alguém tinha sabotado ela aquela hora e... O negócio não dá fácil, não. Pera. Olha aqui, mano. Tudo desfeito, velho. Vou fazer aqui. Assim. Tem que completar os quatro copos. Gente, agora eu vou abacalhar o lixo. Deixa eu ver se alguém tá me vendo. Não. Ninguém tá me vendo. Vai me botar, amigo. Vai me botar, amigo. Fazer uma task. Viva, gente. Só bate aqui. Você não é você, cara? Ah, eu contei. Fazer um task por ele, cara. Fazer um task por ele. Quem, me explica uma coisa. Eu tinha feito essa task no rádio anterior. Por que você tá refazendo? É porque, não sei se você sabe, nesse jogo tem impostores. Eles desfazem as tasks. Tá bom. Era só isso que eu queria saber mesmo. Parte branca com parte branca. Às vezes é essa que tem que juntar nessa aqui, não. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, filho. O que você tá fazendo? Olha, eu tô vendo se eu vejo alguma movimentação estranha aqui. Se bem que... Eu vou dar um voto de confiança nele porque ele tava fazendo essa task. Eu fiz essa task. Agora eu tô com ele. Mas eu sei que é uma brincadeira em cima de você falar que é o que é um impostor. Não cai, não. Enfim, Azul. Tamo junto. Mandamos bem isso. Eu sei que não é impostor. Não sou. Não sou. Eu tenho uma task de cubos. Que? E aí, cara? Acabei de fazer essa task aí. Você fez os cinco cubos? Fiz, cara. Eu sou muito inteligente. Você é muito inteligente. Eu fiquei inteligente com o seu voto, pra ser sincero. É? É, porque eu não faço nada. Todo jogo é a mesma coisa. Você fica querendo me matar ou então ninguém vai cortar. Mas aqui, deixa eu te contar uma coisa. Me perdoa. A gente tem que jogar junto. Vamos jogar junto. Você me perdoa? Te perdoa. Mas vamos de longe. Então tá bom. Tá eliminado. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Emma. Eu vi. Eu vi. Você não viu nada. Reportado. Reportado. Meu Deus. Bom, gente. Aparentemente o cinza reportou. E pelo que eu tô vendo, tá faltando aqui o tripulante amarelo. E o tripulante verde. Dois de uma vez? Inclusive. Eliminaram dois. Exatamente. Você tá sem saber o que aconteceu, né? Eu? Eu vou falar agora. Eu já tava desconfiando desde a início da partida que eu avisei. E dessa vez eu vi o roxo matando o verde. Mas eu vi. Não, você não viu nada. Dentro do quarto de hóspedes. Você é um impostor e tá querendo me incriminar, né? Quer me eliminar? Galera, vamos fazer o seguinte. Eu tô de olho em você. Vamos votar nela. Ela vai sair. Se ela não for impostora, vocês podem votar em mim na próxima. Podem votar em mim. Tô falando sério? Tô falando sério. Você jura? Se ela não for, pode vir em mim na próxima. Vocês vão cair no impostor. É isso que ele faz. É sempre assim. Eu tô desconfiando do branco. Mas só que ele colocou agora uma questão muito legal. Ele falou que se não for você, eu posso votar em mim. Pode votar em mim. Então, meu voto também na roxo. Meu voto também na roxo. Confia? Pode confiar. Roxo. É porque o argumento confia é bem convincente. Roxo. Não, eu... O Cinza, ele tá me seguindo desde o início do jogo. Tá seguindo... Tá me seguindo também. Vocês vão ver. Confia. Exatamente. O Cinza, ele tá suspeito. Confia em mim. Eu confio na pessoa. Eu vi ele eliminando. Ele tá querendo botar culpa em mim. Eu já falei que não fui eu, mas toda vez do vídeo não tive. Ele poderia muito bem ser um impostor, tá bom? Se confia em impostores? Você não confia em impostores? Gente, mas já não adianta já. Tem quatro votos. Eu voto no Cinza. Eu vou continuar fazendo a testa aqui, porque sabotaram com vontade, né? Porque voou pecinha até aqui embaixo. Ponto pra gente. Conseguimos eliminar um impostor. O branco se destrave... Eu avisei que era a roxa. Eu avisei. Você viu que eu comprei o seu boi, né? E eu avisei e ela era a impostora. Aqui, sabe que agora eu acredito em você. Então vamos fazer várias tarefas. Mas o impostor sabotou com vontade de sabotar, né? Não, é porque podia só jogar ali perto, mas não tem que jogar até aqui embaixo. A testa do lápis é o que fiz e ela tá feita até agora. Deixa eu continuar então. E o que você não roubou a testa aqui embaixo? O que é doido? Inacreditável. Eu faço a testa, eu volto. Tá desfeita. Tem alguém sabotando as testes na cara de... Sabotou essa aqui também. O que vocês estão fazendo aqui? Quem te fez o quebra-cabeça que eu fiz? Eu não sei, eu só vi o Ciano passando pra lá. Eu acabei de fazer o quebra-cabeça. Acaba aí. Desque concluída com sucesso. Desque concluída! Bom, espero que ninguém sabote essa desque agora. Consigo incluir ela com sucesso. Vamos descer. Por que a vermelha tinha feito essa testa aqui do lado apareceu? Verdade, eu tinha abaixado. Eu fiz com a azul, você pode perguntar. Essa reunião aqui. Bazuca, a gente tinha um testa aqui junto? Fez, fez testa. Já sabotaram de novo? Sabotaram, só tinha outro tripulante de preto aqui. Não, a vermelha foi o que fez aqui. E eu acabei de sair. Meu Deus do céu, já fiz essa testa umas trinta vezes? Inacreditável! Impostor aqui, não! A colinha no chão! A colinha aqui pra gente ter uma visão melhor aqui! Pra ajudar! Vamos lá! Vocês vão ficar fazendo essa daí, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair também... Fica fazendo aí! Eu vou ajudar ele nessa, porque essa aqui é impossível fazer só assim! Vou tentar fazer menos barulho dessa vez, né? Porque... Você tá te fazendo! O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Sente ali... Sozinho... Ai... Tá, eu vou fazer o dos copos então, aí vocês acham que tá tranquilo? Fazer o dos copos aqui, dá de boa! Ó, a bola tá fechando aqui, né? Hã? Será que encostou pra aí dentro? Pazinho, gente! Aê! É possível que daqui a pouco vai estar sabotado de novo, né? Não é possível! Não é possível! Ué, tá atacado? Tá atacado! Abriu! Ah! Meu Deus! O que aconteceu? Reportar na rua! O tripulante branco reportou, mas eu acho que foi claro pra todo mundo que infelizmente o tripulante cinza não tá mais entre nós! E o que eu achei mais estranho é que eu tinha feito a task dos copos momentos antes e... Alguém foi lá e eliminou ele e desfez a task! Eu não vi o branco em momento algum! Eu fiz que fiz tarefa e não vi o branco! E o que eu preocupasse tá melhor? Ah, tá melhor! É porque ela caiu lá na sala dos copos! Eu caí! Eu acho que é joelho, mas tá tudo bem! Eu quero confessar uma coisa! O impostor tá de parabéns! Porque eu não vi nada, então eu vou esquivar e eu volto! O azul também, né? Ele, tipo assim, nunca se compromete! Ele nunca vota em ninguém! Você tá muito cara da branca, velho! Ah, pronto! Agora vai suspeitar de mim! É lógico! Eu tô fazendo task o tempo todo! Eu defendo! Eu vi ele fazendo os task, mas o preto eu não vi! O que?! O que?! Quando eu vi aquele task do quebra-cabeça desmontado, só tinha você na sala! Eu não tava na sala, tava lá na parte de cima! Meu voto em você! Eu tava saindo no quarto de hóspede! Meu voto é no ciano! Porque ele tá acusando 100 provas! Eu não vou votar no azul! Porque eu vi ele fazendo algumas testes, ele fez algumas testes comigo! Agora você tá muito esquisitinha! Você chegou do nada lá no quebra-cabeça e falando que a porta estava trancada! Então... Não fui eu que falei que o porta estava trancada! O Branco tá viajando! Ele tá falando mentiras sobre a minha pessoa! É em você mesmo, Branco! É em você mesmo! Eu tô de olho em você, desunindo o jogo! Então vamos! O jogo tá ficando tenso! O jogo tá ficando tenso demais! Que milagre é esse! É a primeira vez que eu chego aqui e essa testes que tá feita ainda! Ó, eu vou lá no quarto pra ver se... né? Vou tacar de novo esse, né? Que rampa abaixa, ó! Que é pra ninguém conseguir pegar! Agora, galera, como o jogo tá na reta final, eu não posso ficar sozinho um dia com mim! Só ficar sozinho! Ai! Meu Deus do céu, moço! Vamos conferir a task do lápis ali! Deixa eu conferir a task do lápis ali! Deixa eu conferir a task do lápis! Deixa eu ver se tem alguma aqui pra baixo! Olha quem tá aqui sozinho! A gente tá fazendo a task! Você veio me ajudar? Vem aqui, vamos fazer a task! Eu acho que o impostor é ou vermelho, ou preto, ou branco! É! Eu... Eu não... Eu desconfio também que seja eles! Porque nós dois sempre estamos fazendo task junto e já poderia ter eliminado o outro e não eliminou! Sim, não! De você eu não desconfio não! Agora, aquele preto, velho! É preto realmente... Ô! Tá sabotando aí? É, né? Sabotando, né? Tá sabotando aí, irmão! É! Estamos fazendo a task! Que o impostor desfez! Ah, e tem uma coisa que eu não fiz ainda, que é a task, né? Da energia! Eu acho que eu vou descer lá pra baixo Pra não dar tempo de ninguém reportar o corpo Porque eu acho que uma coisa que eu tô errando É que eles tão chamando as reuniões de emergência muito rápido Então eu fazendo a task E derrubando a energia da casa inteira Eles vão ser obrigados a todo mundo vir aqui pra baixo E isso vai atrasar mais um pouco o resto dos tripulantes Então vamos fazer a task! Ok, derrubar a energia Bossa! Técimo comigo! A gente tem que consertar o campo de energia da nave! Pra onde que é? Pra onde que é? Tem que escutar esse barulho? Pra onde que é? Não sei! Não sei onde é que é! De onde tá bem? A gente tem pouco tempo! Me espera, gente! Tô com medo! Olha quem tá aqui! O tripulante preto! O quê? É, sai daqui! Me deixa fazer minha task! Eu vou fazer a task! Isso aqui é task de impostor! É task do impostor! Eu vou ficar longe do preto! O impostor se amostou! E soltar você aqui, viu? E eu tô fazendo aqui! E tá acabando! Pronto! Esse preto, deixa eu... Viu? Ainda bem, né? Se eu fosse você, eu tava longe do preto, tá? Eu não vou ficar aqui, não! Oh, ele tá me seguindo aqui, o preto! Esse preto tá muito estranho... Esse preto tá muito estranho... Aquela tesca ali... Começou... Continua feita... Primeira vez que essa tesca tá feita assim É por muito tempo, viu? Deixa eu ver se tem alguma tesca aqui... Não... Deixa eu ver... Que sufoco que a gente acabou de passar... Ah... O preto Tá ali justamente quando tem uma queda de energia na nave... Mano, isso não tá certo... Gente... Gente, o azul fecha o corpo! O azul fecha o corpo! O azul fecha o corpo! Ah... Foi por muito, por muito, por muito pouco... Sabia que tinha alguma coisa sabotada, eu sabia! Era bom demais pra ser verdade, né? Olha que maravilha... Sabotaram a tesca do papel higiênico... Deixa eu avacalhar mais algumas tarefas enquanto outros cobrem... A do lápis tá feitinha, olha! Vamos ver... Vou juntar aqui assim... E olha que você vê essa tesca que fiquei no segundo andar... Justamente... Acharam o corpo... O corpo foi reportado... Ainda bem que eu tô bem longe dele, então nem tem como me acusar... Você reportou e pelo visto a gente perdeu dois tripulantes! O branco e o azul! E o azul era meu parceiro! Você reportou! Mano, eu reportei que eu vi dois corpos no quarto de hóspedes! Sabe o que mais você viu? O quê? Sabe o que mais você viu? O que mais que eu vi? Você viu o quadro de energia também, né preto? É, eu fui lá arrumar! É... Eu fui lá arrumar! Eu fui lá arrumar o quadro de energia! Eu não fiz nada! Meu voto, sabe em que? É no preto! Porque além de ser mentiroso... É ele que deve ter eliminado os corpos daquele... Eu! Meu voto é em você! Eu não fiz nada! Verde vermelho! Vota nele que a gente ganha! Vota nele que a gente ganha! É ele! Gente, acho que não restam mais dúvidas, né? Você sabe que é o Ciano, né? Não restam mais dúvidas! Que é o Ciano! Eu voto... No Ciano! O quê?! Eu ganhei! Eu jogo demais! Melhor impostora! Gente, eu tô muito feliz! É a minha primeira vitória! Queria dedicar a todo mundo que torceu por mim, sabe? Eu ia até dizer que foi muito difícil, mas não foi, sabe? Foi até muito fácil! Você é uma mentirosa! Querendo ou não, eu tenho que dar os parabéns pra Aninha! Porque ele no final, eu realmente tava muito desconfiado do Biel! Inclusive, aperta o meu irmão ou você também vai ignorar? Impostores venceram! E que nem vocês sabem, eu amo brincar de Among Us na vida real! Se vocês quiserem ver uma parte 5 com mais participantes ainda! Com mais impostores! Com mais tasks! Com pessoas novas! Deixa o seu like! Porque se tiver muito like, a gente traz a parte 5 pra vocês! Não esqueça também de se inscrever no canal pra você não perder os próximos vídeos que eu vou postar aqui no YouTube! E de me seguir no Instagram, que é arroba Enaldin! O canal de todos os tripulantes que participaram desse vídeo estão aqui embaixo na descrição pra você poder conferir os vídeos dos canais deles também! É só vídeo muito legal pra vocês poderem assistir! É isso né? Como você ganhou, eu acho que você tem direito até de finalizar o vídeo! Então é isso gente! Dê um show de como jogar Among Us na Reinaldo! Vê que aprende! E valeu! Falou! Tchau! Tchau! Tchau!